Começa a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, rapaziada. Eu quero ver como é que vai ser Flamengo e Botafogo pra começar com tudo, hein? Estão todos os times representados, todos, todos, CPU versus CPU, todos os times representados do início ao fim da quinta rodada do Brasileirão 2022. Então, fica até o final, mexe seu comentário aí pro seu time que você torce. Gabi, meu, pelo soco, é difícil de errar. E sai da frente, larga da frente das penalidades máximas. É complicado, mas vamos ver o que vai acontecer, Rafael. Diego Gonçalves. Vai bater o pênalti, calma. Vai ter jogo, tô na emoção porque, cara, essa semana vai ser brabo. E aí Santos, fôs. Defesa espetacular do goleiro. Este comentário, seu time do coração representa os comentários e no like. Valeu, é nóis. Vamos. Bateu, ganha espalma o goleiro. Defendeu o goleiro. Que coisa. Que coisa impressionante, hein? Virou o novo herói da partida. Pegou. Ele foi lá e buscou. Você vê que... Pegou o goleiro. Partiu para o gol. Firme, forte, deslocou o goleiro. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Thiago Maia. Atenção, está mais... O peso está mais do que nos ombros. Está no... Explode na trave. Está colocado para a cobrança do pênalti. Muito bem. Pega o goleiro. Everaldo. Pé direito na bola para o gol. Tranquilo. Calmo. Também jogou no alto. Tirou o goleiro. Deslocou o goleiro. Bateu para o gol. Pedrinho. Ele fica do meio, um pouco mais para a direita. No canto esquerdo dele. Para o gol. Bateu para o gol. Defesa espetacular do goleiro. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro. para o gol. É. E fica tudo igual. Três gols para cada lado. Espetáculo de defesa do goleiro. Está colocado para a cobrança do pênalti. Errou o goleiro. Errou o alvo. Bate para fora. Sensacional do goleiro. E vai para o gol. E vai para a cobrança da penalidade máxima. A bola parou na quarta-feira. Terence. Bateu para o gol. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Mendoza. Bateu para o gol. Um a um. Espetáculo de defesa do goleiro. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro. Pega o goleiro. Vai para a cobrança do pênalti. E não à toa o primeiro pênalti é do craque do time. É o jornal da Globo que vai... Bateu para o gol. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Sensacional do goleiro. Sensacional do goleiro. Faz milagre. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Bateu para o goleiro. Defendeu o goleiro Que coisa Que coisa impressionante Virou um novo herói da partida Pegou, ele foi lá e buscou Você vê que ele cai no canto, mas deixa a mão Cai no canto esquerdo E espalma o goleiro Partiu pro gol Firme e forte, deslocou o goleiro Bateu pro gol É, tem que torcer, tem que rezar Dos dois lados E não à toa O primeiro pênalti É do craque do time Muito bem, terminou então A noite de quarta-feira, amanhã O Globo Esporte vai acompanhar todos os Lances desta quarta-feira de futebol Hoje no Jornal da Globo também você vai ter Futebol na Globo, aqui é emoção Cai no canto esquerdo e espalma o goleiro Vinícius Vinícius Bateu pro gol Matiu pro gol Matiu pro gol Sensacional Sensacional o goleiro Faz milagre Partiu pro gol Firme e forte, deslocou o goleiro Precisa fazer o gol de qualquer jeito E não à toa O primeiro pênalti É do craque do time Muito bem Terminou então a noite de quarta-feira Amanhã o Globo Esporte vai acompanhar Todos os lances desta quarta-feira de futebol Hoje no Jornal da Globo também você vai ter Futebol na Globo Aqui é emoção E a hora de gravar They 간 configuration Tudo bem E a hora das L сказала Independ E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. William. Espetáculo de defesa do goleiro. Cai no canto esquerdo e espalma o goleiro. Partiu para o gol. Firme e forte, deslocou o goleiro. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro. Defendeu o goleiro. Que coisa. Que coisa impressionante. Virou um novo herói da partida. Pegou. Ele foi lá e buscou. Bateu e espalma o goleiro. Pega o goleiro. Para o Chedes. Sensacional o goleiro. Faz milagre. Vai para a cobrança da penalidade máxima. Bateu de pé direito. Para fora. Pega o goleiro. Está colocado para a cobrança do pênalti. Agora é hora do segue o jogo. Gustavo Villani. Penalidades máximas. É pesado para todo mundo. Tirando o goleiro que vira herói. Os outros todos têm um peso enorme. Bateu para o gol. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Marquinhos. Bateu para o gol. Um a um. Defende a cobrança. Pela bola. Mesma bola. Bola a meia altura. Bateu. E espalma o goleiro. No canto esquerdo dele. Para o gol. Cai no canto esquerdo. E espalma o goleiro. Pode aumentar ainda mais a vantagem do placar. Pé direito na bola. Para o gol. Bateu firme. No canto esquerdo. Para o fundo do gol. Olho fixo na bola. Pela goleiro. Olho fixo no batedor. Agora é hora do cego jogo. Gustavo Vilani chegando aí com a Ana. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro. Davi. Pega o goleiro. Bateu pro gol. Maurício. Vai para a cobrança do pênalti. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Partiu pro gol. Firme e forte. Deslocou o goleiro. Bateu. E espalma o goleiro. Partiu. Pé diretor na bola. Pro gol. No meio do gol alto. Cobrança de risco, né? Vai para a cobrança do pênalti. Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Bateu pro gol. Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. Está colocado para a cobrança do pênalti. Bateu de pé direito. Para fora. É, tem que torcer, tem que rezar. Dos dois lados. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Partiu. Pé direito na bola. Pro gol. Yuri. Partiu. Para o gol. Firme, forte. Deslocou o goleiro. Precisa fazer o gol de qualquer jeito. Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Bateu. E foi lá dar uma força, claro, para o goleiro. Pé direito na bola. Pro gol. Tranquilo. Calmo. Também jogou no alto. Tirou o goleiro. Deslocou o goleiro. Bateu. Pro gol. Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênaltis, né? De vez em quando ele perde um pênalti o outro, mas dessa vez... Pra fora! Acho que foi... Bateu pro gol! E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Caleri. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Um a um. Sensacional! O goleiro faz milagre! O goleiro faz milagre! Botão do gol! E sai na frente das penalidades máximas. E sai na frente das penalidades máximas. Tem que se arrumar. E sai na frente das penalidades máximas. Tem que se arrumar. Bate para o gol! Bate para o gol! Cai no canto esquerdo e espalma o goleiro! Vai para a cobrança da penalidade máxima! Bate para o gol! Bate para o gol! E sai na frente! Larga na frente das penalidades máximas! Igor! Bate para o gol! Um a um! Partiu para o gol! Firme e forte deslocou o goleiro! Rômulo, duas cobranças para cada lado! Bate para o gol! Sensacional o goleiro! O goleiro gosta, mas ela sai fazendo curva, saindo do goleiro! Vai para a cobrança do pênalti! E não à toa o primeiro pênalti é do craque do time! Bateu para o gol! Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca! O juiz acerta cada detalhe! Ninguém invade! Se invadir, vai voltar! Bruno Silva! Bruno Silva! Muito bem! Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe de Profissão Repórter Trazendo mais um super programa para você nessa noite de quarta-feira Depois tem o Jornal da Globo, tem o placar da rodada Amanhã a cobertura completa no Grubo Esporte É só ficar ligado! Obrigado a todos! Grande abraço! Futebol da Globo! Aqui é emoção! Tchau!